Porquê? Não acredito. Levam as morsas do oceanário, levam o peixe-lua do oceanário e agora o polo. O polvo polo morreu. Viva o polvo polo. Não era um cefalope de qualquer. Ele adivinhou os resultados todos do último Mundial. Ele não ia na conversa de qualquer lagareiro. Ele vai dar nome ao marrom em Itália. Polo, esta é para ti, ti. Eu estou abalado. Eu também. Então toca lá essa abalada. Era na Alemanha, em Oberhausen, Mesmo ao pé de Gelsen Kirchent, que vivia o nosso amigo Paul. Num humilde aquário, ele acordava muito cedo para ajudar os viciados no jogo. Mas um dia o nosso polvo não foi comer mexilhão. Estava morto, bateu a bota, ele recebeu a extrema unção. Pôs-te embora, Paul, para longe de nós. Pode ser que te veja numa pratada de arroz. Bralhares mais no Mundial do que Carlos Queiroz. Eras assim, profeirinho, com um ar extraterrestre. Adeus, amigo Paul. O mestre, o pai do mestre. Acho que me enganei ali na parte da outra. Mas ele perdoa. Ele é um polvo que perdoava. Perdoa. Sinto a benção dele. É um tentáculo. Perdoa.